É, meus amigos, Florentino Pérez prometeu o Mbappé em 2024, né? O fãzinho perguntou, o fã chegou lá, ó, vai afichar o Mbappé? Sim, pero no este ano. Cara, o Real Madrid quer uma super estrela, principalmente aí com o novo Bernabéu chegando. E o cara, o novo Bernabéu é um investimento caro, o Real Madrid sabe que precisa atrair torcida, sabe que precisa atrair turismo pro novo Bernabéu, então contratar o Mbappé ou o Haaland, né, se fala também muito em Haaland. O Manchester City tá trabalhando pra renovar com o Haaland, pra retirar a multa ou aumentar a multa, né? Então o Real Madrid tem esse objetivo de contratar aí uma super estrela em 2024. Nesse ano até surgiu alguns rumores. Cara, se fosse o Mbappé em outro time, eu até falaria assim, cara, 5% de chance dele sair esse ano. Mas o PSG não dá. As relações entre os clubes é simplesmente muito ruim, né? É, o PSG nunca realmente quis vender o Mbappé. O único modo que o PSG aceitaria vender o Mbappé é se o Real Madrid colocasse o Vinícius Júnior no negócio. Obviamente o Real Madrid não ia fazer tal loucura, né, meus amigos? Mas contratar o Mbappé em 2024 é uma possibilidade, é uma possibilidade real. Desde que o Mbappé renovou, renovou por 3 anos, 2 anos garantido e o terceiro ano é uma opção do jogador. Ou seja, se no meio de 2024 ele falar assim, não quero mais ficar, ele se desvincula com o PSG e tá livre no mercado. É assim que o Real Madrid espera contratar o Mbappé. Obviamente eu creio que vai ter concorrência, porque o Mbappé caindo no mercado, outros grandes clubes aí também vão tentar fazer uma fezinha, né? Mas o Mbappé sempre deixou claro, já é mais do que documentado, que é um grande sonho dele jogar pelo Real Madrid. Pra quem não lembra disso aqui, ó, o Florentino Pérez falando que isso aqui foi pouco tempo depois que o Mbappé renovou, né? Florentino, é aí, ó. Florentino já tá arrependido, né? O Mbappé já tá arrependido. Cara, em 2024 é uma possibilidade. O que o PSG tenta fazer? O PSG quer montar um time ao redor dele. Quer fazer com que o Mbappé acredite no projeto. É montar um time que fala que, cara, com você aqui, vamos ser uma dinastia dentro da Europa. Por quê? Ele mais, sei lá, uns 4, 5 bebidas que retira aqui perto do bar daqui de casa, eles ganham o francês. A realidade é uma dinastia dentro da Europa. E precisa montar um elenco, seja um 9, de mais ou menos campista, precisa de um time mais coletivo. E também precisa que o Mbappé também jogue um pouco mais pelo time, né, Mbappé? Fique-se também. Depois, eu já fiz vídeo sobre isso. Depois pegue o mapa de calor do Mbappé no PSG e na seleção francesa. Vocês vão tomar um susto. Entendeu? Mas é uma possibilidade muito forte. O que realmente se sabe? Que o Real Madrid, desde lá quando tentou ele dois anos atrás, um ano atrás, continua, tem uma linha de contato com o staff do Mbappé. Existe contato. O Real Madrid continua namorando com o staff do Mbappé. Os contatos não morreram. Ainda existe. Apesar que algumas fontes na Espanha falam que o Florentino Pérez, obviamente, ficou muito chateado. O Florentino Pérez não é muito acostumado a perder, né, queda de braço. Então, realmente, perder o negócio pelo Mbappé foi um baque. Mas, em 2024, a situação pode ser diferente, né? E falar em diferente, ó, Aston Villa do homem com plano, o Naemiri. Por que ele é o homem com plano? Porque ele tem um plano. E o plano você não questiona. O plano você segue. E o Aston Villa contratou o Tilebas, né? O Aston Villa é uma ótima contratação. Por quê? Da elenco. Uma das coisas que o Aston Villa não tinha. Ainda bem que não sofreu com isso, porque pouca gente se machucou. Mas, quando você olhava para o banco do Aston Villa, batia uma peninha do Naemiri, né? Com isso, você dá mais uma opção para o meio campo. Com isso, você traz o Maguinho para jogar um pouco mais pela ponta. Aí você tem ali Ramsey, Buendique para jogar pela ponta, Bailey. Eu ainda acho que o Aston Villa deve ir atrás de algum ponta, independente do lado. Deve ir atrás de algum atacante também, de mais algum zagueiro lateral. O Aston Villa, eu acho que vai trazer aí de cinco a seis nomes, cara. Se eu tivesse que chutar de cinco a seis nomes e pegar o Tilebas. Mas, como eu sempre falo, só no contratinho, só no contratinho. É uma excelente jogada de mercado. Jogador adaptado à Premier League. Versátil, pode jogar de dez, pode jogar de oito. Ele pode jogar mais avançado. Ele pode jogar do lado do nove. Ele pode jogar junto com o Camará, junto com o Douglas Luiz. Então, o cara mega versátil te dá elenco. Eu acho também, eu acho que o Aston Villa, se aparecer alguma proposta, eu acho que eles vão vender o dentro do quê? Apenas um achismo, meu. Mas o Aston Villa é um time que precisa de elenco, principalmente Premier League e também agora vai jogar Conference, né? Então, vai jogar Conference League, vai ter mais jogos no calendário. Então, você precisa de elenco para jogar esse quarto domingo, quarto domingo. E uma bela sacada do Aston Villa. Que fala, o Aston Villa superou muita competição. Quem estava muito quente, diziam, obviamente, era o Milan. Por ele, né? O Milan estava muito quente, o cara estava tentando. Mas é muito difícil, cara. Hoje, por exemplo, para você ver... Olha isso aqui, ó. Eu devia até fazer um short com isso aqui, ó. Olha o músculo da Premier League. O Milan... O Milan... Perdeu uma competição por um jogador, para o Aston Villa. O Milan está na Champions League. O Aston Villa está na Conference. Olha que imoral. Dá um shorts isso, né? Dá um shorts. Você vê, né? O Milan perdeu o jogador para o Bunemalfi, porque o Zaniolo... O Milan queria muito, o Zaniolo foi para o Bunemalfi. O... Quer dizer... Ia perder para o Bunemalfi. O Bunemalfi teve uma proposta até aceita pela Roma. Mas o Zaniolo que não quis ir, né? Então o Zaniolo foi para a Turquia, porque a Roma não queria vender para o Milan. Outra coisa. A proposta lá, o Milan não pagaria o que o Bunemalfi pagaria. E também não pagaria o que o Galatasaray pagou. Entendeu? Então é isso. Então, cara. Uma ótima contratação do Aston Villa, do homem, com o plano. E, cara, eles tentaram muito o Marco Assens. Eu acho que é um mercado que o Aston Villa vai explorar. Esse mercado de free agents, né? Eu acho que o Aston Villa pode pegar algum desses jogadores aí que foram rebaixados. Eu acho que o Alquepitas cairia muito bem no... Cairia muito bem no Aston Villa. Caiu o Alquepitas e o Southampton. Vamos ver. Mas eu acho que eu vejo o Aston Villa contratando de 5 a 6 jogadores. Tchau.